O Código Aproximador foi fundado em 2011, ele tem 3 anos. A diferença é notória na disciplina e também no conhecimento. Todo ano os alunos que tiveram mais desempenho são promovidos. É isso que traz o diferencial para a escola. A gente acaba se acostumando com as regras e acaba fazendo outros lugares. Porque a partir do momento que você veste a farda, você leva o nome do colégio para fora. Então você não pode se comportar de todo jeito. Tanto profissionalmente como socialmente, a disciplina influencia muito na vida da gente. A gente tem um instrutor que é um militar, que ele passa todas as instruções de como se comportar. A gente tem uma política muito militar, que de certa forma é bom. A partir do momento que você se torna xerife, é uma responsabilidade a mais. Você tem que olhar por você e pelos outros, e por uma sala inteira. História particular. E era bem diferente daqui. Eu acho que roupa não influencia muito o que você é, o que você faz. Mas para a escola, e conforme as regras, isso você vai levar para a vida toda. Lá, os professores não ensinavam muito quanto aqui. Aqui a qualidade deles é bem maior que a dos outros. Nas outras escolas que eu estudei, todas começavam a partir de sete e meia, oito horas. Aí, quando eu vim para cá, mudou muito. Eu durmo em volta de onze horas, mais ou menos. Acordo às cinco horas da manhã. Aí, procuro fazer as higienes, tudo, tomar café e venho para a escola. Seis e meia, eu chego aqui. Nós temos um regime disciplinar que vem a orientar os nossos alunos. A forma de eu me comportar, de eu tratar as pessoas, tem um ser diferenciado para os adolescentes de hoje em dia. Conduzindo para a melhor forma da cidadania. Então, isso é refletido no melhor aprendizado na sala de aula. É, sempre tento tratar as pessoas com respeito. Peço licença para entrar em locais. Sempre procurando ter uma boa educação, levando tudo que eu aprendi para fora. Minha mãe me falou, você vai escolher. Vai ser difícil, vai. Mas vai ajudar para a sua formação no futuro. E isso me tocou muito, porque eu não queria vir de jeito nenhum. E uma simples conversa assim mudou todo o rumo do meu estúdio. Eu sou muito feliz, porque há um respeito de todo o corpo docente, há um respeito da área administrativa, há um respeito da própria escola para com o professor. E daí, isso gera também a importância do professor para com o aluno e vice-versa. Uma rádio? Sim. Uma rádio? Sim. Por quê? Porque a gente precisa disso. Tipo, o jornal só não basta. A oficina de vídeo teve uma importância muito grande aqui no colégio, com os alunos. Eu vejo que a comunicação é um caminho também. Aproveitei a semana de arte que teve aqui na escola e aí a oficina da Uneb com vídeos e preparei, por exemplo, em sala de aula, um projeto sobre jornalismo dentro do assunto que eu já estava trabalhando na unidade. Bom dia. Hoje eu estou aqui na Orla de Petrolina, à beira de São Francisco. Meu nome é Caio e hoje eu vou falar com dois estudantes sobre a transposição. É verdade que vocês pensam diferente sobre a transposição? Sim. Por que, André, você acha que a transposição é uma coisa boa? Porque ela já está empregando mais de 5 mil trabalhadores. Por que você acha que a transposição é uma coisa negativa? Me explique. Por conta que os moradores da cidade já não contribuem com o seu rio que tem. Espero que eles continuem aprendendo cada vez mais sobre a transposição. Aqui é Caio e eu deixo novamente a palavra com você, João. Eu achei muito legal, aprendi muitas coisas boas e faço parte de um web show e eu acho que vou usar isso na minha vida e no web show também. A partir desse momento que eles tiveram contato com a câmera, com as dicas da oficina, eles puderam desenvolver. O que você acha que precisa melhorar nas aulas? No ensino. No ensino? Não, acho que o ensino aqui é bom. É suficiente para que a gente possa aprender. Cada dia que passa, os professores vêm aprimorando mais o seu conhecimento e passando para a gente também. Nós trabalhamos de forma integrada, voltada à parte do interacionismo, uma pedagogia progressista. Na outra escola que eu estudava não tinha atletismo, não tinha nenhum esporte, para falar a verdade. Hoje, para se contratar ou se trabalhar em qualquer setor, a primeira coisa, você precisa ter essa habilidade de comunicação. Você vivendo o que você aprende. E você também pode transmitir para as outras pessoas de forma mais dinâmica esse conhecimento. Hoje a aula adora internet, adora Facebook, adora mídia, filmes. Se o professor não estiver antenado nessa projeção da sociedade globalizada, com informática, com tecnologia, a gente termina se tornando algo esquisito em sala de aula. Tipo, na questão dos jogos escolares. Vai divulgar na rádio? Aí pronto, vou participar dos jogos, não sei o que. Porque está no ensino na rádio? Eu penso assim. A comunicação iria ligar mais, conectar mais os alunos uns com os outros. Nós temos aqui alunos, né? De três alunos que o ano passado foram condecorados nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Dois são daqui do colégio, entre eles a maior média do estado de Pernambuco. É a promoção. Obrigada. É a mensagem. Por conta. Tipo, quando a pessoa tirou uma pesquisa bem alta, aí a pessoa ganha essas condecorações. É muito bom porque tem um reconhecimento da nossa nota, do que nós estamos fazendo, essa esforça para estudar. Eu sempre fui bem disciplinada diante dos meus estudos. Aqui só fez evoluir ainda mais essa disciplina que eu tinha. Aqui é uma escola que é praticamente uma escola perfeita, em alguns casos, principalmente da educação. A escola em si é boa, mas assim, eu acho que como eu, todos os alunos demoraram um pouco para se adaptar com as regras. Porque todo mundo estava acostumado com uma escola, tipo, normal. Não que essa escola não seja normal, mas que é meio diferente do que a gente estava adaptado. O Colégio da Polícia, a gente trabalha de maneira a oportunizar todos esses tipos de trabalhos integrados. Posta fotos de eventos, posta vídeos para a gente. Várias outras coisas o colégio está usando também. Eu vejo o CPM como um caminho, uma forma de conseguirmos conciliar o desejo de formar um cidadão com a projeção de disciplina, de organização. Através das oficinas de vídeo, ampliar o conhecimento visual referente à imagem, à edição, referente à parte jornalística também. É inexplicável. Só quem sente orgulho, quem vai estudar parte é que sabe. Nós temos uma transparência e um feedback imediato, onde os alunos hoje se utilizam do próprio Facebook para externar toda a sua satisfação e insatisfação. E eles podem se utilizar, sim, no meio de comunicação, não só com fito pedagógico, também para expressar o sentimento que tem quanto ao colégio. Aquilo que pode ser aperfeiçoado, melhorado, modificado, acho, sim, fundamental o instrumento da comunicação. Santander, Santander, Jesus, vamos famintos! Santander, Jesus, vamos famintos! Santander, Jesus, vamos famintos! E a gente hoje em dia, são as famintas! A gente hoje em dia, é muito feliz. Amém. Amém. Amém.